A vereadora Karine Rosa, de Serrano, Minas Gerais, sofreu violência policial após denunciar negligência do município. Uma criança quilombola de 7 anos não conseguiu atendimento médico e nem deslocamento para outro município acabou falecendo. Pois é, ao questionar esse descaso, a vereadora acabou sendo também vítima desse sistema e ainda sofreu ameaças por meio das redes sociais. A gente vai denunciar esse caso agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá, vamos falar desse caso, eu vou chamar a Day Oliveira na tela, o arroba da Day está aqui, arroba Dayane J Oliveira para seguir a Day em todas as comunicações, redes sociais, todos os lugares possíveis. E aqui o meu também, arrobaalu.júnior, me segue lá. Vamos lá, Day, conta mais essa história triste, mais um caso isolado de violência policial. Exatamente, caso isolado número 50 mil nesses últimos dias que a gente vem falando aqui, né? E aí, o que é que aconteceu com a vereadora Karine Rosa? Ela é uma vereadora de Serrano, em Minas Gerais, e ela foi até um local questionar por que uma família quilombola não teve acesso a um transporte, uma unidade de saúde que pudesse transportar uma criança de 7 anos e precisava fazer uma cirurgia em outro município, uma cirurgia cardíaca, e essa criança acabou vindo a óbito. E a vereadora, ela questionou a negligência, né? A falta de acolhimento de condições para que essa família tivesse essa atenção, essa questão de saúde. E a vereadora, quando ela fala que se fosse uma outra pessoa, se fosse uma família branca, essa família teria esse atendimento, teria condições de se deslocar, e ela aponta o racismo institucional que existe no Brasil, não é um fato novo, não é? Ela não apresentou, ela não inventou a roda, literalmente. Ela disse que os funcionários disseram que ela estava ocusando esses funcionários que estavam na excepção de racismo, chamaram a polícia e a polícia agiu com uma estúpida violência, tanto que ela tem vários hematomas, e ela gravou um vídeo, no momento em que ela estava fazendo o corpo de delito, estava presa, e ela fez uma gravação para denunciar aquele momento, essa violência que ela sofreu. Vou te pedir, por favor, para colocar já o vídeo dela, que é o vídeo da denúncia, e para a gente prestar atenção nos detalhes, que ela, além de estar algemada, é uma pessoa que não resistiu à prisão, ela apenas disse que se negou aí, naquele momento, com os policiais, mas ela ficou algemada, e com vários hematomas que já apareceram logo em seguida, essa agressão que ela sofreu. Quero falar que isso que está acontecendo aqui, é só mais uma amostra, a gota d'água de tudo que a gente passa. Eu estava acompanhando uma mãe que perdeu o filho de sete anos, na comunidade quilombola, e exercendo a minha prerrogativa de vereadora. Fui até a Secretaria de Saúde com essa mãe, que tem sete dias, perdeu o filho. Chegando lá, o servidor não quis me prestar nenhuma explicação. Eu fiz um questionamento, que se essa mulher fosse branca da elite serrana, ia faltar a vaga no transporte para ela ir para Belo Horizonte, ou se ia faltar a vaga para o filho dela ser operado. Com essa fala, os servidores disseram que eu os chamei de racista. Eu falei que o sistema é institucionalizado, estruturado de forma racista. Em seguida, chegou o policial militar falando que eu ia para a delegacia. Eu falei que eu não ia, que eu ia primeiro ao Ministério Público com a mãe, que estava com a certidão de óbito. Em seguida, ele me deu a voz de prisão, me tirou do carro à força. Estou algebada até agora com os hematomas. Estou esperando as médicas fazer o corpo de delito. E ele ainda me chamou de petista, vagabunda e psolista. Sei que eu estava exercindo a minha prerrogativa de vereadora. Com a mãe, que tem dez dias que perdeu seu filho, porque não conseguiu transporte, nem cirurgia para a válvula. E o filho dela fez uma parada cardíaca. Nesse momento, ela está no Ministério Público. E eu estou aqui no hospital. Cara, isso é indignante. Exatamente. Porque já começa toda uma revolta num momento em que você tem uma população quilombola que não consegue sequer o acesso à saúde em um município que precisa ir para outro para fazer uma cirurgia cardíaca. Uma criança de sete anos falece. A gente imagina, estamos no século XXI. A gente estava falando até dia desses de carros voadores que não puderam ser apresentados ali em Paris. E a gente tem municípios no Brasil que sequer tem cardiologista com condição de fazer uma cirurgia cardíaca e falta transporte para outro município que seja possível fazer isso. E as pessoas estão morrendo. Não é também de hoje que a gente vai ignorar que existe, sim, um racismo institucional. A gente tem a identidade que faz articulações com os quilombolas, que é a CONAC, que sempre denuncia também o descaso com a Coordenação Nacional de Articulações das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC é o nome da entidade, sempre denunciam que existe falta de acesso à saúde, falta de acesso à água potável em algumas regiões, coisas muito mínimas e básicas que estão na Constituição, mas que não é assegurado para alguns. E quem são esses alguns? Geralmente a população mais vulnerável. São pessoas negras, indígenas, região rural, uma região mais afastada, uma região norte e nordeste do país. Tem alguns pontos que são bem específicos e que a gente já sabe. Então, não é surpresa que a vereadora tenha apontado que existe um racismo institucional, que existe uma descasa das autoridades para alguns povos, porque uma comunidade quilombola pode não render centenas de votos para um prefeito específico. Então, existe isso, infelizmente. E a forma que a polícia colocou a vereadora no fundo do camburão, a vereadora não estava armada, não apresentava riscos, ela foi conduzida daquela forma extremamente violenta, algemada no fundo do camburão, mesmo sendo vereadora, em questionar algo muito básico, que é porque aquela mulher não teve um acesso a um serviço digno de transporte ou a saúde para sua filha não vir a falecer, não vir a óbito. E também negaram que a vereadora fosse até o Ministério Público e depois se apresentasse à polícia, já que existia uma denúncia ali, negaram o mínimo de humanidade, não só para a vereadora, também para aquela mãe que já estava sofrendo e que piorara ainda mais com toda essa situação. É de fato revoltante, Lúcio, o mínimo que a gente pode dizer é que é revoltante. A Karine Rosa, ela recebeu mensagens de apoio de várias pessoas, inclusive dentro do partido. A Gleice Hoffman, presidente do partido, ela se sentiu em relação ao que aconteceu com a vereadora do PT. Voltamos a informar que ela cita que ela foi xingada pelo policial e ela também voltou a ser xingada nas redes sociais. Eu vou te pedir, por favor, para abrir a matéria da revista Fórum, porque quando a Fórum publicou justamente o que aconteceu com ela, teve uma pessoa pedir para descer um pouquinho que vai aparecer a foto da pessoa, que é o Alan Rodrigues, oficial, o perfil dele, que é um perfil inclusive verificado, foi lá e comentou bonitinho que essa vereadora de Minas Gerais deveria ter o mesmo fim da Marielle. Uma referência à vereadora Marielle Franco que foi assassinada no Rio de Janeiro. E é absurdo como a gente consegue imaginar que ela, apesar de isso, além de sofrer a violência policial, por estar cobrando algo extremamente válido do que era o acesso à saúde de uma pessoa, de uma comunidade quilombola, ela ainda sofre outras violências, que é ali uma ameaça muito explícita nas redes sociais. Um bolsonarista depois foi se investigar no perfil dele, um perfil de pessoa bolsonarista, mas a questão é a forma do ódio mesmo, o ódio às mulheres, a misoginia, a violência propagada, a violência de gênero política que vem crescendo nos últimos anos no país. Sempre existia uma violência de gênero, mas na questão política, a gente pelo menos tinha um pouquinho, minimamente, de respeito. Hoje em dia a gente não tem nenhum respeito quando a gente já vê os bolsonaristas na Câmara, no Congresso, silenciando, fazendo com que políticas como a Erundina parem na emergência por causa de afronta, de perseguição, de ataques generalizados. É absurdo o que a gente vem passando nos últimos anos e é crescente esse número de violência política de gênero, infelizmente. E a gente agora espera é que as autoridades de Serrano tomem, de fato, um pouco mais de cuidado com o que aconteceu com a vereadora, tomem as providências legais, mas que a vereadora também tenha a seguridade que ela vai conseguir exercer seu trabalho tranquilamente, sem ser perseguida e sem ser novamente violentada e revitimizada de várias formas. Então, a gente deseja que a solidariedade para a Carine Rosa, que ela fique bem depois de tudo isso. Tudo errado, né? Tudo errado esse caso aí. Começa por... Ela tem o direito, ela tem a prerrogativa, isso já é um ponto bem relevante, mas ela tem o direito de ter a opinião que ela teve em relação ao não atendimento, né? Desde quando comentar o que ela comentou é motivo para prisão? Desde quando? Aí a polícia, além de prender, além de dar voz de prisão, sem o menor motivo, ainda tem toda essa truculência absurda com uma pessoa que não estava armada, uma pessoa que claramente é muito mais fisicamente mais frágil do que os policiais, e ainda é colocada num camburão, né? Tudo errado, tudo errado. E ainda o, entre aspas, xingamento, né? Chamando ela de pessoalista, petista. Ué, qual que é o problema? A gente, até onde eu sei, a gente ia entrar numa ditadura, numa democracia. Isso não é ditadura, né? Ditadura que você persegue os opositores que você não gosta. E a polícia não tem que chamar partido X ou Y de forma pejorativa e ter um tratamento X ou Y por conta de partido ou oposição política. Onde já se viu, gente? Onde já se viu? Cadê a segurança? Cadê, de fato, o policiamento para a população? Se fazem isso com uma vereadora, olha daí, eu sinto a imaginar o que pode ser feito com a população que não está no nível da elite serrana, né? É a mesma coisa que eu pensei. Se a vereadora tratada assim e colocada com essa violência no fundo de um camburão, o que não acontece com o restante da população, sabe? É, exatamente, exatamente. Então, tudo errado. Tudo errado, tudo errado. É um absurdo. A gente espera que a corrigedoria da polícia investigue isso, seja aberta uma denúncia na corrigedoria da polícia. A gente espera que o Ministério Público trabalhe e também trabalhe em cima dessa denúncia porque é grave, é grave, gente. É uma democracia. A democracia não pode ter esse tipo de coisa. Onde já se viu? Bom, Dai, a gente vai acompanhar esse caso, ver o desenrolar aí, esperando que a vereadora consiga continuar o seu trabalho. É só isso, né? Que é o trabalho dela. Exatamente. Fiscalizar o poder executivo e vai o trabalho dela. Perdão, Lúcia. Mas, infelizmente, vale lembrar que quem é o governador do Minas Gerais, né? Quem comanda a polícia mineira é o Zema, né? Então, a gente espera, de fato, que haja justiça, que haja investigação, mas a gente pode entender também que existe uma validação institucional do que acontece, infelizmente. Obrigado pelas informações. Dai. Deixa eu te fazer um convite especial para a gente tentar amenizar um pouco esse clima. Olha só. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço do nosso novo canal do Meteoro, youtube.com.br arroba tvcringebrasil. É o novo canal do Meteoro que mistura vídeo ensaios, react e uma pegada bem anos 90, bem realmente daquelas coisas que a gente via na TV nessa época, sabe? Então, a gente montou tudo isso na TV Cringe, falando sobre cultura, arte, história, filosofia e muito mais num formato novo, mas que remete ao passado no Meteoro. Então, fica aqui o convite para você se inscrever, mas é claro, só se você quiser. E, ó, está vindo aí um vídeo especial, inclusive sobre o Silvio Santos, que faleceu no último fim de semana aí em agosto, né? Então, vem um vídeo especial aí na TV Cringe também para você assistir, mas tem muita coisa lá já, tá? Tem muita coisa. Então, vale a pena dar uma olhadinha youtube.com.br arroba tvcringebrasil. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.